Começamos mais uma segunda-feira com notícias positivas, mas nem tão positivas assim O nosso Kaiser, como esperado pela comunidade praticamente quase toda Vai receber o seu buff, ou seja, a sua versão 2.0 E de acordo com o vazamento que eu postei aí no vídeo de sábado Sim, o banner é o banner dos virgens Então vamos comentar um pouquinho sobre isso Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenhum De Sangseya Awakery Antes que nós comecemos aí a vibe do vídeo, né? Vamos fazer aqueles lembretezinhos de segunda-feira Deixa eu ver aqui a etapa da audição Já está disponível para você jogar de 10h à meia-noite, horário de Brasília Para pegar dois baúzinhos aqui também Temos aí o evento do Gato da Fortuna A gente vai rodar a minha sorte no final deste vídeo também Hoje é segunda-feira, então não esqueça de pegar também o seu dividir E resgatar aqui as recompensas E lá no mercado pegar também o seu pacotinho de 10 diamantes, tá certo? Já pegar aqui o meu inclusive e já programar ele aqui para acabar E também ir lá na Arena de Honra Fazer com que pegue aí o seu novo upskill Que no caso, essa semana, não vou pegar ninguém, beleza? Então, debretinhos básicos aí para a gente E bora lá Anunciado no Face, né? O banner que nós teremos aí do Asmita O que foi buffado recentemente o Arashiki Que é o pouco visto aí no metagame E também nos banners, né? Asmita e Arashiki também não se juntarão a pool de invocações Ou seja, só estará disponível para pegar eles por enquanto No banner temático, beleza? E nenhuma novidade a mais Então é uma oportunidade de pegar principalmente o Arashiki Que é um personagem aí bem mais raro que se vê Outro detalhe também Que caso você já queira antecipar os spoilers E não viu o vídeo dos spoilers Para a próxima atualização, que é desta semana Vou deixar o vídeo aí nos cards Pelo menos o banner já foi acertado aqui nos spoilers também Tá certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Kaiser de Leão Que é um personagem muito controverso Recebeu aí o seu balanceamento Vamos lá Aqui todas as skills estão no nível 5 A primeira skill que foi balanceada É a sua skill 3, né? Ele recebeu buff no skill 3 e skill 4 Então o ataque básico do Kaiser Ainda vai continuar com as mesmas assistências Até 5 ataques extras do Kaiser Beleza com 60% de probabilidade Para ficar ativando os ataques E a sua skill 2 continua da mesma forma Com até 500% de multiplicador de dano E todas as invocações em campo vão atacar junto também Ao usar a skill 2 de custo 2 E seria isso Mesmo se o Gold estiver falecido As invocações ainda atacam na skill 2 Então vamos lá Garra de Leão Gold causa 80% de dano físico ao alvo Aumentando seu dano recebido em 6% Dura 2 turnos Antes era apenas 1 turno E acumula até 5 camadas E pode ser purificado Então isso aqui já é interessante Principalmente para equipes que causam dano em área Que hoje é o forte No meta é o dano em área Então aumenta o dano causado nos inimigos É legal e é isso Estendeu aí a duração Lembrando que essa garrinha aqui É o que ele usa com o ataque básico do nosso amigo Kaiser O segundo aqui é a fúria do leão mordente Ele vai causar dano físico equivalente a 16% do HP Antes era 10% se eu não me engano O dano não pode exceder a 600% Antes era 400% Então aqui é como se fosse até 6 ataques básicos Que ele pode dar de dano máximo Antes era 12% Mentira, errei aqui Antes era 12% do HP máximo E o limite de 400% Então essa aí é a diferença do Do buff né Que ele recebeu Esse fúria do leão Que é o que ele uiva nas gameplays Ele vai Ele usa quando tem summons Né Essa skill aqui Então esses aí foram os dois buffs Que ele recebeu Tá certo? Ele também recebeu Um efeito west Que é o skill 4 Que é aquela skill que faz um curar o outro né Enquanto o Kaiser estiver em campo Ah, e buffar também Enquanto o Kaiser estiver em campo Todas as invocações feitas por nossos aliados Receberão um aumento de dano de 10% No multiplicador Pelo número de invocações E seu time no máximo 50% Então Pra cada invocação Que tem Todas as invocações ganharão 10% de aumento de dano Com teto de 50% Nós temos várias invocações Que aumentam dano né Diga-se de passagem O Isaac Que causou muito dano O MDM também né Causou muito dano O Poseidon então Nossa Incrível aquele dano Que os sumos do Poseidon causam né Isso daqui Eu acho que o cano de gêmeos Pode se beneficiar com isso Né O fantasma do cano Mas não tenho certeza Só que aqui vai ter uma adição O que que acontece Teve a adição de um texto novo Os seus aliados com invocações em campo Irão receber metade destes buff Ou seja Se a gente jogar na hipótese Que A mais comum Kaiser e cano de gêmeos Duas invocações O gold e o fantasma Terão 20% De aumento de dano E ainda O Kaiser E o cano Terão aumento de 10% Metade Do buff recebido Pelos seus sumos E isso é Ok É legal Tá É legal Mas ainda ele continua Com o mesmo BO Que é o que? Que é o problema Do Da quantidade de opções Interessantes Pra Possivelmente meta Pra ele ficar mais Jogável Sendo que nenhum Kaiser É um personagem Que Aparentemente É um personagem meta Assim Eu gostei Dessa parte Dá pra testar com o faraó O faraó é um personagem Que tem Um DPS Razoável também né Que ele fica usando lá Aquelas queimaduras e tal Então o faraó Com o Orfeu Por exemplo Já que Se o faraó jogar primeiro Que o Orfeu O Cerberus vai atacar Aí o Gold vai atacar O Orfeu joga O faraó vai Ó O Cerberus vai atacar Por causa do Orfeu E o Gold vai atacar Novamente Depois que o Orfeu jogar Então isso aí Pode Ficar mais legal Aí você já Só com o cano de gemes E o Gold Ele vai ficar com 3 sumos Nessa Situação Outra situação Seria mesmo Usar um MDM Ou um Isaac Para bufar bastante Aí o Gold O Kaiser E o Canon Né E ver se vai aumentar Bastante aí O dano deles também Vou fazer novos testes Aí na quarta-feira Quando ele chegar No servidor Chinês E vou trazer aí Umas comps Diferentes E ver se esse aumento De dano realmente Vai ficar absurdo E ver se o cano De gemes Realmente vai ficar Muito OP Ou não Nessa situação Né Porque se ele bufar o cano Pode ser a salvação dele De pelo menos Alguns jogadores Terem interesse Em brincar Com o Kaiser Por causa do cano Mas eu não vou dizer Eu vou falar pra vocês A minha expectativa é Que deve estar Nos planos Da Tessente Um personagem De sumos Para trazer o Kaiser Para o meta É isso que Eu acho Que vai acontecer Tá certo E todos os personagens De sumos Acho que já recebeu CR Se eu não me engano Então fica complicado Ele receber Alguns CR a mais Então agora Nós vamos para O nosso gatinho Da fortuna Né Pra encerrar o vídeo Mas antes Não se esqueça Deixar aquela moral Que seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Estou com 520 Gemas ali Deixa eu ver Se eu tenho Alguns baús aqui De gemas Pra Não ter que gastar Né No Ai ó Veio 10 gemas aqui Do melee Sei lá Se foi aquele melee flop Nem sei de onde É esses baús Então tem esse aqui Tem 50 Cara Tem 50 Veio duas gemas Em 50 Sério Que é isso Que veio Ah E tem um tanto De baú De fragmento E não sei o que lá Então vamos ver Se isso aqui Vai ser o suficiente Pra eu Não gastar aí Os meus Diamante Zinho Né E é Enfim Vamos lá Chegando aqui No evento Vamos pegar Aqui a calculadora Estou com 540 É meio difícil Pegar 540 Mas bora lá Ver a minha sorte Desejo sorte Né Que eu vou pegar o cais Vou pegar a parte É a parte Que deve chegar Semana que vem No banner Então bora lá Aqui eu posso Pegar até 8 Peguei 4 Ó 50% Aqui eu posso Pegar até 18 Vamos ver aqui Ó Peguei 5 Né Pai Aqui eu posso Pegar até 23 23 Peguei 10 Ó Número bom Pra 23 Passou Dos 30% Aqui eu posso Pegar Até 150 Esqueci Ah Posso pegar 38 38 Cara Peguei 20 Peguei Mais que 50% Esse aqui Dá muito bom Aqui eu posso Pegar até 48 Peguei 13 É Razoavelmente Ruim Aqui 58 Vamos lá Peguei 12 Foi horrível Essa foi horrível Aqui eu posso Pegar até 88 E aqui ó Vai dar zebra Vai ficar faltando Ficou faltando Pô e deu um número Bom Deu 31 Raramente dá Esse normalmente é 20 Ficou faltando 15 geminhas Deixa eu Me virar aqui Pra pegar 15 geminhas Pelo menos Pra gravar aqui em vídeo Então pronto Eu tenho que deduzir Então 16 gemas Do final Beleza 661 Então vamos ver E a minha sorte Agora Agora Ou nunca E foi pra Nossa Veio horrível Veio 35 geminhas Então vamos ver O tanto que ficou aqui 540 Menos 695 696 né 696 Eu tô aqui de gemas Menos Menos 11 Então seria mais 11 Aqui Peguei 145 gemas Não foi tão ruim assim Porque teve uma lá Que deu mais de 50% Né Então ficou com uma média Ok A média aí de 150 A 200 né Um pouquinho lá embaixo Na média Mas veio a média aí De aproximadamente 150 gemas Então é isso Esse foi o meu gatinho Da fortuna Comenta aí Como é que foi o seu E comenta aí O que você achou Do Kaiser de leão Você gostou do buff dele E inspirou você Pra fazer Algumas comps aí Deixa nos comentários Quem sabe seu comentário Me inspira A vender melhor O Kaiser de leão Vou ficar por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau